E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, beleza? Hoje eu tô aqui com a galera do Comando e Comando Guarujá. Fala aí, cara. E aí, galera? Tudo beleza com vocês? Segurizada mais uma corridinha aqui de GTA V e BMX, né, cara? Eu nem vou dizer o que aconteceu aqui antes dessa gravação. Eu não vou dizer. O Assassin vai se justificar aí porque ele tem que dar mérito pra mim. É, galera, o que que acontece? A gente tava correndo essa corrida, mas o amigo aqui, eu, esqueci de gravar o vídeo, entendeu? O áudio ficou todo gravado, o vídeo não. Acabou dando ANC pra mim. E daí o Assassin dá ANC pra ele, eu ganho. Quer dizer, eu fico em terceiro numa corrida de BMX, que eu sempre fico em último, dá ANC pra mim em corrida de BMX. Aí eu fiquei na frente da Assassin, fiquei em terceiro, não deu ANC. O que que acontece? Aí, aí, aí. Mas enfim, galera, tamo aqui pra mais uma corrida de BMX, beleza? Sei que vocês gostam bastante dessas corridas. Então vamos nessa, cara. Como que vamos, mano? Azar, azar. E Guarujá, tu deu sorte na última corrida, mas tu sabe como é que é a corrida de BMX pra tua, né? Não, mas agora, agora eu já conheço a coisa, mano. Agora o negócio vai ficar meio embaçado pro teu lado, né? Vamos lá, quero ver, quero ver. Vamos que vamos, então. Só, olha, só tô te dando um aviso aí, né? Uhum, uhum. Caraca. Ah, se não, se não, se vocês não roubaram de novo, né? Porque, galera, na última, na vez aqui que a gente tava, que a gente tava, entre aspas, gravando, né? O pessoal começou a andar antes de começar a contagem. Foi muito louco, não sei se isso vai acontecer de novo. É, mas aquilo dali foi glitch, galera. Olha só, tá acontecendo de novo, cara. É bug, eu nem sei como é que isso faz. O Sassu tá fazendo coisa errada, mano. Eu tô fazendo nada aqui, cara. Ah, você tá maluco. Ah, mas eu não tô empinando de novo. Ah, me caíram aqui já em cima, mano. Nossa, hein. Ah, já me... Ah, vagabundo já tá dando a volta, eu não vou nem tentar pegar a rampa, tá aí? Ah, eu vou tentar. Eu vou tentar a última vez. Vai lá. Boa, 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 boa. Peguei. Que isso. Chupa. Cara, eu não consigo empinar a bike. Ele simplesmente não tá empinando. Cara, o meu tá empinando o rabo... Nossa, tá de show aqui. Muito estranho. Eu vou tentar ganhar isso aqui, né, galera? Muito estranho, galera. Vamos tentar, pelo menos, ficar na frente do Assassin. Vamos lá. Nossa, dá restaurar, restaurar, restaurar. Eu não tô conseguindo pegar aqui a... Essa aí, ó, essa grandona. Vamos lá. Ah, porra, errei a rampa. Vida louca tá em primeiro, hein. Vamos lá, vamos ver. Tá todo mundo nessa plataforma ainda, né? Nossa. Deixa eu pegar um embalo. Eu tô fazendo isso também. E aí, Guarujá? Ah, merda. Tipo o Veloz e Furioso, tá ligado? O Brian vai lá e fica na frente do cara. O cara... O Assassin lá tentando. Nossa, pessoal. Eu não consigo empinar, cara. Ele vai na rampa, mas ele vai reto. Olha o Assassin do Assassin. Né? Vamos, vamos, vamos. Ah, filho da mãe. Vamos lá, galera. Cara, é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Cara, eu vou dar o restaurar, porque quando ele dá o restaurar, ele nasce naquele... No barranco ali, cara. Daí você ganha uma certa velocidade pra descendo isso aqui. Porra, galera. Ele não tá empinando. Simples assim. Entendeu? Caraca, hein. E todo mundo já passou, hein. Só tem nós dois aqui. Só a gente aqui. A gente... É que dá coisa errada pra gente. É sempre assim. E GTA, por que nos odeia GTA? É, mas agora, se eu ficar na frente do Assassin, já tá valendo. Nossa, hein, cara. E não tá indo pra mim. Não tá indo pra mim. Já tá valendo. Eu tô conseguindo empinar, mas eu não tô conseguindo... Ah, vai, vai, vai. Ah, cacete. Mano. Eu não tô conseguindo empinar, cara. Eu só empino no ar. Ah, caraca, mano. Não tá indo, não. Será que é velocidade? Não. Não, ó. Não tô empinando. Ah, ele perde velocidade no meio da rampa. Estranho. Tá empinando no meio da rampa? Não, ele perde velocidade, porque ele não tá empinando. Ele só empina no final, quando sai da rampa. Boa, 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 boa. Peguei, peguei, peguei. Boa gurizada, boa gurizada. Vamos que vamos, vamos que vamos. Peguemos o próximo aqui e já estamos tentando, cara. Já estamos na frente do Assassin. Ai, ai, hein, pessoal. Ai, ai, hein. Tá da irícia, cara. Isso aqui não vai dar inicia pra mim, não vai. Galera, vocês estão vendo a injustiça, entendeu? Se eu tivesse em facecam, eu mostrava pra vocês o que eu tô fazendo com o controle. Eu tô tentando empinar, mas ele não empina. Não, injustiça não. Injustiça é o que tu fez comigo, seu lacaio. Injustiça do GTA, cara. Seu lacaio, seu cretino. Foi lá, eu fiquei na frente lá, fiquei em terceiro, fiquei com uma boa posição. O cara foi lá e não tava gravando, excelente. Vamos lá, galera, agora tem que ir. Tu tá naquela rampa ainda, hein? Tô. Ah, agora ele empinou, porra. Ah, você tá... Caralho, foi no looping ainda, só de sacanagem. Cara, eu acho que... Ah, o D-Link tá... Tá esperando tu, cara. Boa, D-Link. Ai, ai. Não, não. Tá não, eu tô em último. Não, mas eu acho que ele tá esperando, cara. Vamos em ali, pessoal. Ele deixou passar por ele. Ele deixou. Eu acho que ele tá esperando. Viu, hein? Vai saber, hein, pessoal. Consegui passar. Agora ele tá empinando, vamos lá. Agora ele tá empinando, né? Você desculpa esses migué aí que ele tá dando. É tudo migué, cara. Ah, é tudo migué. Vocês tão vendo aqui o miguezinho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos que o barato aqui tá louco. Vamos lá. Peguei, boa. Vamos lá, hein, pessoal. Vamos lá. Tem que dar o restaurado aqui porque não tá dando, não, cara. Ah. Aí, já tô no trilho aqui, tô no trilho. Ele não tá empinando, filho da puta, cara. Acabei de subir no trilho aqui. Galera, vocês tão vendo que ele simplesmente não empina, tá? Não tô mentindo, não, entendeu? Tô tentando, tô tentando, entendeu? Ah, a gente vai levando, né, cara? Eu já tive nessa vida aí. E cara, será que vai repetir o placar, hein? Eu tô em terceiro, tu tá em último. Eu acho que eu vou ficar em último, é? Caraca. O Derink te expirou? Ou não? Não, e o pessoal já tá acabando aqui. Nossa, e eu não vou chegar, não. Tem o pessoalzinho, já tá acabando. Eu acho que dessa vez eu não vou nem passar daqui, hein. Eu tô no estacionamento. Não, se isso eu não pego e inicia também. Não, não pega não. Não, é. Porque tem tu e o Derink. Ó, o terceiro chegando. Ah, agora eu empinei, tá vendo, galera? Porra. Caralho. Agora, agora sim. Caralho. Eu tô no estacionamento. Bora, vamos indo. Eu tô indo aí. Tô a caminho. Vamos, 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 vamos. Não tô longe do estacionamento ainda. Eu tô no estacionamento. Galera, a gente já conhece isso aqui. Por isso que a gente tá falando. Ah, eu tô no estacionamento. Não sei o quê. É, pois é. Pessoal, agora vamos tentar de primeiro agora empinar. Tem que empinar. Vamos lá. Ah, não empinou de novo. Já sei que não vai. Ah, não. Dessa vez foi. Boa. Foi sem empinar, mas foi. Então, a gente já conhece aqui o percurso. Tomara que a gente consiga fazer, pelo menos, passar da linha de chegada, né. Sem dar de si nesse negócio. E eu tô caindo pra caramba. O cara já pensou chegar o trem aqui? Ah, tu imagina chegar. É. Porque eu tô no trilho ainda. É sempre eu, né, cara? É sempre eu. O cara que tá mal, tá fudido, sou eu. Vamos lá, vamos lá. Ó, tô entrando no estacionamento agora. Nossa, tu tá perto de mim. Eu me tranquei numa parte aqui. Tranquei numa parte da casa aqui. Vamos lá, galera, vamos lá. Tô chegando aqui, passei o estacionamento todo de primeira. Tu vai me passar. Tu vai me passar, cara. Não acredito. Ah, eu não acredito. Ah, nessa. Vai ser muita injustiça, velho. Ô, o carinha passou aqui, cara. Como assim? Não, ainda não. Vamos lá, hein, pessoal. Cheguei. Nossa, me decapitei ali. Perdi a cabeça. Passei, boa. Ah, deu um gás aqui. Ah, o carinha vai me passar. Chegando aí, hein, Guarujá. O carinha vai me passar. O derink aqui me passou. Boa. Eu acho. Não, não. Ainda não. Ainda não. Ai, eu não quiquei ali, mas que merda. Sobe, sobe, sobe. Cara, esse lugar é um problema pra mim. Eu não consigo subir aqui. Você acabou de passar por aqui, nessa rampinha. Não, tá muito embaçado. O carinha agora acabou de passar. O carinha que ele viu. Aê, passei. Ah, eu não vi. Esse momento aqui é o momento que... Cada checkpoint que eu pego, eu caio. Daí eu dou esse horário. Tá muito longe da chegada ainda? Tô em frente a vocês. Eu não sei, cara. Não tô muito lembrando. Ah, tá meio perto. O carinha tá esperando. O gente fina aqui. Beleza. Tá esperando. Tá esperando tudo. Guarujá. Eu passei dele porque eu quero manter o meu... Agora já. Eu posso chegar em último. Mas NC não vai dar, não. Não, NC não vai dar, não. Porque o cara vai tá segurando aí, né? Não, o terceiro chegando... Sim, mas é que tu tá colado comigo. Pera aí, pera aí. Acho que é por aqui já o... O negócio ali de chegada. É, já tá aqui. Bem na frente. Boa. É, tu não... Ah, merda. NC não pega. Eu acho que pega sim. Não, não pega. Bora, bora, galera. Bora. Ah, tem que fazer esse bugzinho, filho da puta. Ah não, peguei já. Boa. Já era. Eu vou ficar em terceiro. Vai repetir o placar, hein? Eu acho. Só se o D-Link pegar e deixar tu ganhar, cara. Beleza, vamos lá, galera. 20 segundos. Eu já passei aqui. Dá tempo, hein, cara. Dá tempo. Tranquilo. Dá? Dá. Dá tempo. Beleza. Deixa eu ver onde é que tu tá. Dá tempo. Dá tempo. Eita. Não, peraí. Eu não chovei. É passando naquela casinha. Ah, se eu tivesse esperado, cara. Mas o mapa tava tão perto. Vamos lá. Não, dá tempo. Dá tempo sim. Se tu não errar, dá... Não, não. Agora eu empinei, porra. Não vai dar tempo. Nossa, não vai... Ali era a minha chegada. Agora já. Eu posso chegar em último. Mas a NC não vai dar, não. Mas a NC não vai dar, não. Putz, era pra mim ter esperado. Que droga. Que isso? Não, tranquilo. Que isso, galera. Essa foi merecida. Hashtag Assassin Rei da NC. Pode mandar. Hashtag Assassin Rei da NC. Tá certo que deu um probleminha aí com o bagulho dele que não tava empinando, mas... É, no início, no início. Agora no final tava empinando direitinho. O Vida Louca ganhou de novo, mano. O Vida Louca. Ou se quem entra no BMX, velho. Pois é. Mas beleza, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. Se possível, aquele favorito. Pra ajudar na avaliação e na divulgação do mesmo, beleza? E galera, se você quer jogar junto com a gente, não esqueça de entrar no comando. Link na descrição. E no grupo do Facebook, onde a gente marca as jogatinas. Link também na descrição. E é lógico, não esqueçam de visitar aí o canal do Guarujá. Link na descrição. E Guarujá, deixa tchau aí pra galera. Galera, muito obrigado. Pra Gaéia. Pra Gaéia. Gaéia. É, que eu dei uma gaguejada aqui. Mas galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Se vocês gostaram, deixe o like, favorito e um comentário. Pra ajudar na divulgação do canal do Assassin, tá? Só quero agradecer o apoio que vocês estão dando aí pro mano. Muito obrigado mesmo por tudo e a todos. Valeu, Guarujá. Falou. Isso aí galera, então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Valeu e fui!